Aqueles momentos de saliência, né, seu Moacir Bana? Eu sou o Moacir, sou de Birigui, e eu tinha muitas dores, né? Doía a coluna, doía a perna, eu tinha dificuldade até para levantar. A hora que eu levantava, levantava tudo meio torto. Rapaz, mas hoje eu sinto outra pessoa. Eu indico, se alguém se interessar, pode comprar que ele vai ficar contente. O colchão é ótimo demais, viu? Ó, magnetismo para dar aquela energizada, né, infravermelho longo. São pastilhas, todas elas, em toda a superfície do Kencomax do Brasil, que dão tchan. Ah, então, o diferente do Kencomax para os outros é isso? Ah, fosse só isso, a concorrência conseguia chegar no carcanhar da Kencomax. Mas está três voltas para trás, né, seu Osmar? Exatamente, três voltas e meia, Rodrigo, porque o Kencomax do Brasil tem preço, tem qualidade. Hoje é o último dia do mês, provavelmente será o último dia do Milão. Então você aí fica esperto, quer adquirir o seu colchão? Então, basta você ligar na Kencomax do Brasil, deixar seu endereço, tudo certinho, a Kencomax vai até a sua casa, já leva o colchão, coloca aí no conforto da sua cama. Você vai pagar só mil reais à vista do dinheiro ou mil reais no Pix. Não parcelamos esse preço, o colchão é a medida de 1,38 por 1,88, é isso aí mesmo, aquela cama padrão tradicional, quer dar uma apimentada no seu relacionamento enquanto você está dormindo? Olha, durma num Kencomax, você vai ver como é que o negócio vai ficar bom, porque isso aqui ele mexe com a circulação, aquele cansaço físico, você que está estressado, não dorme bem, tem problemas de cânimo, de varize. Olha, aproveita porque esse colchão de Milão está barato demais. Mas você não acha por aí, é só na Kencomax do Brasil, mas te garanto pra você que provavelmente hoje será o último dia. Rodrigo, nós estamos descendo de Botucatu, Lençóis, estamos descendo pra Bauru, Assis, Marília, então aproveita essa promoção aí. E você de Sorocaba, isso aí já me pode agendar pra semana que vem, Rodrigo, porque essa semana não tem espaço mais de tanta entrega que tem pra fazer. Então você está dormindo mal, levanta mal, então aproveita esse colchão do Milão que é barato demais, viu, Rodrigão? Pista no Pix ou no Cacau ali, 0800-774-4343, entregas hoje, Botucatu no Rumo de Lençóis, e aí tem São Manuel pro caminho, tem Pratânia, tem Areópolis, tem Macatuba, dá pra chegar aqui em Piratininga, em Bauru, é só chamar, 0800-774-4343, chama a Kencomax. E aí E aí